eu joguei e eu pensei assim porque não vendei minha poste né ela tá boa botei por 600 mil e eu tinha 200 vendei minha poste fiquei com 800 mil comprei a bugatti o túnel a bugatti ela tá no máximo parceiro tô com a bugatti no máximo e agora eu já tô trabalhando essa lojinha aqui ó trabalhando nela aí no caso eu tô trabalhando lá todo o jogo o dinheiro começa a subir aí eu vou nesse bichinho verde e pega o dinheiro mas só bem sobre e rápido os números para chegar assim vai ficar 1 2 é 1 2 4 5 6 7 8 9 10 tem gente assim não sabe então como entrar que eu volto com vocês a gente tá aqui nosso o gato tá aqui nosso lugar do rapido vamos abrir aqui vamos ver o contato é 3 1 2 3 que vem aí vem aí o rodinho o cliente caminhando essa sacanagem deixa eu dar o download do interior agora agora foi o bagulho reggae todo isso vai ser 50 é ruim é você é ruim é você é ruim é você é Ele corre! Ele corre! Mano, vocês não vão acreditar a velocidade desse carro. A gente vai testar. Mas vocês não vão acreditar. Aqui, ó. Ele rabeta... Rabeta não é do máximo. Não adianta colocar nada, que ele não vai aumentar. Ele não ir. Eu sei se ele diminui. Vai aumentar, ele não aumenta não. Olha. Eu já queria que ele tivesse... Arelfroel. Aqui, boi. Tá quase 6 aqui, boi. E o pessoal, a velocidade não vai aumentar. Não vai aqui no 5PM. Nós é onde, aqui mesmo, esse aumento traga menos, né? Porque essa internet... Eu não sei se é por quando o jogo está com... Uma vez em... Eu não sei. Se você souber, vocês vão lá no meu Instagram, que é... Daniel14. Daniel Medeiros14. Pesquisar a foto jogando bola, tá ligado? Vocês vão lá. Eita, que coisa. E vocês não viram nada. Ai, nada de morar. Tá até entrando. Entrou. Ah, já que nada. Mas eu conto, nós tendo que abastecer o carro. Eu tô pra entrar aqui com o carro. Eita. Isso de uma regra. Já viram aqui, viram. Ai, não, meu Deus. Para com esse bicho. Ai, não vai lá. Ai, pega aqui. Não é possível, porque eu não vou conseguir chegar no coxa. Não é possível, não. Ai, tá quase lá. Vem lá pra cá. Vem lá pra cá. E freia, e freia. Freia. Eu boto o pé aqui no carro. Não vai sair andando. Ah, tô bem, meu Deus. Parou. Ai, deram o tanque. Tá enchendo a ave maria. Ai, desce. Ah, machuca, desce aí. Brulgou. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Tá enchendo. Tá enchendo. Tá enchendo. Agora vai. Simbora. Deixa assim. Deixa assim. Agora a gente já vira tudo pra cá. Essa hora. Tá enchendo. Já tem lepro. Deixa eu enganar isso aqui. Olha. É horrível. Pra vocês terem noção aqui, ó. Ele é horrível da arrancada. Horrível. Aqui. Olha isso. Ele dá por pouca. Ele tem hora que ele aumenta. Minha abundância. Ai, vai maria. Segura esse trem. Segura. Ah, tá roda. Ah, tá com a montaça. Acelana. Ah, mentira. Que bombeu. Tá tudo bugado. Ah, mano. E esse carro? Tá com a pele logo. Tá com a pele. Não sei. Ah, não. Voltou. Voltou. Isso é chato. Viu? Que fica aparecendo direto. Que fica aparecendo direto. Que fica aparecendo direto. Que fica aparecendo direto. Voltou aqui. É pro outro lado. Acertei. Ai. Assim, meu irmão. Ó, chega. Não tem que entrar. Chegar lá. Volta aqui. Porque é a situação da difícil. Ai, meu Deus. Falei tudo. Ai, tá tudo. Parou. Vou botar aqui. Cheguei. Ó. Ah, por favor. Ah, é. Deixa eu baixar. Tá no ele. Ah, não quero lá ver. É um pouco. Eu vou ficar... 3, 2, 1. Ah, saiu. Ah, foi o buruado. Olha, ela tá puxando pra aquele lado ali. Ela tá puxando. Olha. Olha. Olha o bicho vindo, moleque. Ô, ô, ô. Pega. Pronto, agora. Agora. Pegou essa marcha e ninguém segurou não. Olha a velocidade. Tá subindo. Olha isso aí. Olha. Tem como um carro correr tudo isso? Não tem. Ah, rodou. Ai. Ai. Segura. Mano, você está assistindo? Não dá metade. O bicho pegou 200. Mais 200. É por quê? Ele pega 500. Ele pega 500. Eu não tô brincando. Ele pega 500. Peguei 500 com ele. Eu não consegui jogar. Porque quando aqui é trauma, muito, muito, muito. Então, dá uma puxadinha. Aí eu puxando. Ela tá chegando. Oh, para. Para. Uh. Eu não sei. Vou pegar as minhas minhas cartas Não é tão ruim Eu acho que eu não precisava Eu vou pegar a minha mão A minha mão Já se eu acho que eu não vou pegar Eu não vou pegar Nessa foto Eu não vou pegar Não quero saber nem usar linha não, não pode ser Ó, quando ele pega essa marcha aqui, meu irmão, ele pega ela mais linda Arra voa, arra voa já Deixa eu cair essa marcha Muda pra cá, muda pra cá, vai, vai, vai Muda pra cá, muda pro lado, poxa Muda, meu irmão Aqui, quarta marcha Quarta marcha Continua com a quarta, continuo com a quarta Quarta marcha Acho que ele vai sair, olha Se ele sair de quarta marcha, o que é que tu deixa? Será que ele, vamos dizer, se ele sair de quarta marcha? Se ele sair de quarta marcha, é a técnica que ele sai com esse cara de quarta marcha Deixa eu ver se ele tá com a quarta Não, tá com a primeira Tá com a quarta Vai Vai, vai, segunda Terceira, quarta Não, diminui Quinta Irmão Quarta, vai Eu não vi a marinha Vai pra cá, vai pra cá, vai pra lá Ele dá um arranque mais forte Ah, meu, tem que trocar de novo Esse aqui, olha isso Bom que eu consegui agora minhar Olha isso Olha a velocidade desse carro Quatrocentos Olha, olha isso Quatrocentos Mano, eu não tô brincando Não é feito Caralho, meu carro de dois mil, três mil Mano, esse negócio corre demais Olha isso De quinta marcha, o carro tá pegando Tem carro de quinta marcha, não pegaram em duzentos, quinze, vinte e quatro, vinte e cinco Vinte e cinco Tentinhos Olha isso Eu fui correr com o go-hacker também E saí que o dele era aceleração Meu parceiro Fui com ele aqui Só, não tá valendo Foi só pra Que ele foi atrás de mim E só na minha frente Eu peguei ele a quatrocentos e setenta Vrum Passou, voou Na frente Deixa eu pegar uma mão Descarreguei, tá né Lá, uau, uau, uau Opa, última Ah, quinta, deixa eu ver Vula, terceira, quarta, sexta, sétima Vinte e setenta e setima marcha De setima ele só arranca mais Sexta Olha não, seta ele pega Olha, de setima é melhor Não, seta não Olha, de setima é melhor, pô Sai de setima Deixa eu ver, vale mais a pena Vale mais a pena Sai de setima, olha Sai de setima, não troca nem marcha Ele só correu, velho Sai de setima, conseguindo Vai Earlier Pega, pega Uxo, pega 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 8, 9, Globos 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 9, 2, 2, 2, 2, 2, 3 5, 6, 7, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 25, 17, 12, 13, 14, 12 14, 14, 14, 14, 14, 14, 16, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 20, 17, 20, 19, 19, 20, 14, 16, 20, 20 E aí, rapaz, eu tô jogando, eu tô jogando, eu tô jogando, ó, aqui eu comprei, mas eu tô trabalhando aqui, entendeu? Aí eu venho, cara, eu venho aqui, tá conseguindo, entendeu? Isso aqui, aí eu venho aqui, ó, blau, 6 mil, aí eu quero esse dinheiro, ó, vai nessa mesma coisa aqui, ó, se for indo, voltando aqui, ó, eu tô com, vocês verem aí, melhor, 23 mil. Aí, esse gol, agora, agora descobri, tinha que sair de 7, né? Porque de 5, 4, não é muita coisa, deixa eu ver aqui, saindo ali, de 6, né, no baquinho, cadê aí? Segunda, terceira, quarta, quinta. Quinta, não, quinta, não. Não, 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 até agora eu fui no certo, seja, se eu fui aqui, não vai, não, não sei, eu não acho, não sei, eu não acho, eu não arranquei, eu fiquei parada aqui, parei, acelerei, assim, eu não, não, é, não a minha, eu não, é não a minha, eu não sei, eu não warto aqui, acho que isso, que eu até, que eu vou acelerar, acho que tem que botar dessa lá, vai que p bumped aqui, não, tá que nem bruxo aqui, mas ninguém pegar não. voltou aí pegou aí pegou aí 2600, olha aí meu irmão pegou 1600 agora, velho Deus, puta pegou a marcha pra ver agora sai de segunda oh, segunda oh, pô é segunda segunda marcha segunda marcha eita tá aqui, ó primeira primeira senti e cinquenta que tá arrancando mas aqui é segunda agora tá arrancando segunda segunda marcha senti e pouco rame, rame, banho, milagra e aceleração e senti e pouco já troco de marcha já passo pra outra acelero pronto isso aqui finalizando aqui o vídeo com vocês foi o vídeo valeu rapaziada é eu vou aqui continuar subindo vocês viram que eu peguei a Bugatti eu não consigo pegar 4 minutos com ela naquela retona então esse foi o vídeo valeu falou e fruta tá e aí e aí